O Parque da Pedreira, no bairro Jardim Floresta, aqui em Pato Branco, recém-inaugurado, já está recebendo alguns reparos. Isso porque algumas pessoas não estão usando o espaço como deveria. Como a gente ainda não tinha definido as diretrizes de segurança, de funcionamento do parque, de abertura do parque, parece que as pessoas aí abusam um pouquinho. Claro, existem algumas meia dúzia de pessoas que não conseguem observar e ver que isso aqui foi feito com todo carinho para a população, para um momento de lazer, para um momento de descontração, para uma caminhada, para uma visita de final de semana, porque esse espaço aqui vocês estão vendo é maravilhoso, o lago, o paredão de pedra, um deck específico para que as pessoas fiquem, o palco está pronto, que foi inaugurado no final do ano passado para eventos culturais futuros e tal. Mas esse espaço é um espaço bem tranquilo e dentro dessas diretrizes que a gente vai estar determinando para frente, é a proibição de carro, isso não tem acesso para carro e sim só para pedestres, entende? Salva uma bicicleta e tal, respeitando a convivência aqui dentro e agora em tempo de pandemia, também respeitando as normas da pandemia, que está normatizando tudo esse processo. Mas as pessoas abusam, entraram com o carro, estragaram um pouquinho do peiver e tal, e já existe um custo negativo para nós logo no início do ano, num espaço tão bonito como este aqui. Para evitar que o problema continue, nesta semana foi realizada a instalação de alguns dispositivos que impede o acesso de veículos no parque. Nós tivemos que colocar uns palitos no portão de acesso que não contemplava no projeto, mas a gente isolou para que os veículos não entrem e pede encarecidamente para a população. Nesta hora vem o apelo que a gente está fazendo exatamente nas vias públicas na cidade toda, nos espaços públicos. Ajude a gente a cuidar. Conserve. Isso aqui é um local que para não dar o acúmulo no parque do Alvorecere, para quem frequenta sabe, ou no Largo da Liberdade, entendeu? E futuramente o nosso prefeito Robson Cantu vai agraciar também a Zona Sul, nós vamos melhorar a questão do gralho azul, enfim, aquela região da Zona Norte da cidade, da Zona Sul da cidade, para que as pessoas tenham um espaço como esse. O parque segue livre para a utilização da população, mas deve seguir as regras estabelecidas. Aqui, por enquanto, sim, de segunda a segunda. Logo à frente a gente vai estar estipulando esses horários junto com a administração, junto com o prefeito e tal, para ver qual seria esse dia de manutenção que a gente deve fazer e também deve permear na segunda, eu acredito que sim. E aqui também já com uma equipe, nesse primeiro momento, de duas pessoas, para fazer a atenção diária do parque, de olho em tudo o que está acontecendo, entendeu? Alguma revisão de algum equipamento, luzes, entendeu? Fazendo a manutenção do corte da grama, da poda. E também a parte orientativa, para que as pessoas saibam como é que proceder, como faz, entendeu? Por exemplo, nós não permitimos que faça pesca, mas damos o acesso até pertinho do lago, para que as pessoas se aproximem mais, entendeu? Então, são situações que a gente vai devagar ajustando, mas, claro, isso aqui é do povo. Então, vai estar aberto ao povo de uma maneira ordenada e bem pensada para que se usufrua cada vez melhor desse espaço. Vale lembrar que em espaços públicos, o uso de máscara é obrigatório. Obrigado. Obrigado.